Se eu tiver Se eu tivesse o coração que deu Se tivesse ainda a ilusão, pensei Coragem pra recomeçar o amor Bobagem, pois amor assim sou Agora é vida sem razão Porque se eu pudesse repetir cada momento Tentando orar eu só recei Se eu pudesse te rever naquele momento A sua ausência mais e mais Agradeço a esta canção emocionado Pedir o amor e devolver Ela põe a gente de repente lado a lado Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Agora é vida sem razão Porque Tentando orar eu só recei Você A sua ausência mais e mais e mais Perdi o amor e devolveu Saudade Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Eu nunca mais vou te esquecer Se eu pudesse repetir cada momento Eu nunca mais vou te esquecer Se eu pudesse te rever na flor do vento Eu nunca mais vou te esquecer Agradeço a esta canção emocionado Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Eu nunca mais vou te esquecer 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 O que é isso?